A decisão é da primeira turma do TRF1. Os desembargadores reconheceram o direito de servidores públicos civis do Exército, que se deslocam da casa para o trabalho utilizando o veículo próprio, de receberem os valores referentes ao auxílio-transporte. Segundo o relator do caso aqui no Tribunal, desembargador Jamil Rosa, apesar de a medida provisória que instituiu o benefício tratar de transporte coletivo, a jurisprudência já afirmou o entendimento no sentido de que o auxílio é devido ao custeio das despesas realizadas pelo servidor para deslocamento de casa para o trabalho, independente de que o faça por meio particular ou coletivo. Eu entendo que foi uma decisão adequada e uma decisão correta, porque ainda que o servidor público utilize o veículo próprio dele para fazer esse deslocamento, ele está fazendo o deslocamento em prol da atividade que ele vai prestar ao órgão público.